o pessoal do youtube paulo engenheiro no interior tudo bem domingão hoje é dia 12 de novembro nessa semana que fazer um resumo que eu fiz essa semana aqui bastante coisa que vocês acompanharam nos vídeos anteriores né eu plantei coentro plantei os tomates já estava tudo nascendo né deu uma mexidinha aqui nessas batatas plantei abóbora fiz um monte de coisa ó completei minha composta aqui ó um rapaz que participa do canal aí me sugeriu de fazer um rugelcultor eu estou pensando aonde eu vou fazer esse sistema aí que é mais ou menos como se fosse essa composteira aqui só que feito com tronco e a gente planta direto em cima dela então fica acompanhado que eu vou fazer aqui ainda então vamos dar mais uma passeadinha aqui para vocês verem como é que tá minha água floresta domingão hoje amanheceu maravilhoso aqui um sol o céu limpinho acho que hoje não vai chover que esse dia tem chovido bastante né e se lembra daquelas abóboras que eu plantei aqui alguns dias atrás já estão nascendo pessoal deixa eu mostrar para vocês achar uma aqui não estava passando ontem à tarde aqui e eu já vi que elas estão já estourando já a terra vamos lá deixa eu passar aqui ó meus figos aí pessoal cheio de figo acho que essa semana vou fazer um doce de figo realmente não sou chegado a figo maduro aqui ó ó que já é abóbora nascendo e pegar outro aqui eu plantei arroz preto lembra plantei arroz preto vamos ver se ele vai nascer aqui as abóboras nascendo aqui ó que é o girimom lá que tem lá do nordeste ó meu fizzales aí que bonito pessoal tá crescendo tá nasceu vários ó tá nascendo mais aí ó abóbora vocês acompanharam aí ó eu fiz essa semana essas cantilhas aqui ó plantei mandioca e batata doce aqui no meio ó tá bom tá aqui você acompanharam no vídeo que eu postei aí ó ó assim tá bonito aí minha arroz de floresta já tá listosa ela tá alta tomatinho já pegaram ó tô bem bacana o que eu passar do lado de cá completar aqui já tá mais sombreado aí se pede de coisa como tá crescendo é de banana teve um rapaz esse é um pé de amendoim só plantei um tempo atrás só que não nasceram não beleza então cada dia planta uma coisa diferente é só esperar para nascer né beleza a contar bem formadinha água floresta dá um pulo lá atrás mostrar os manejos que eu fiz lá atrás semana semana passada eu montei a irrigação aqui ó madeira da cerca para poder regar essas pupunhas que estava sem irrigação quando pegava uma temporada muito seca estava sem água aqui ó a prefeitura faz a limpeza do terreno eles passam a máquina só que o capim que fica na beira da cerca eu tive que cortar manualmente vocês acompanharam no vídeo aí a jaca tá quase pronta vou atirar aí eu tirei joguei um capim aqui ó em volta das pupunhas para irrigação aquelas bananeiras que eu plantei já pegou então tá bem legal tá bom beleza deixa eu alinhar aqui para vocês verem em água floresta é uma forma mais cheia tá bonito certo dá o seu joinha escreve no canal aí pessoal que costuma colocar os comentários aí eu agradeço muito a participação pessoal tá dando sugestão de que eu tenho que eu posso fazer aqui tá bem legal ter a participação de vocês até mais tchau bom domingo a todos E aí